Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre odorizadores de carro ou cheirinho Então, uma das coisas que é legal é o passageiro entrar no seu carro e reparar que ele está limpo Uma das maneiras de ele notar isso é seu carro tendo um cheiro agradável Então, tá até balançando aqui na minha frente eu tava saindo meu jack eu achei no posto de gasolina e comprei Tá vendo meu cheirinho? É aquele da bandeirinha dos Estados Unidos que é uma arvorezinha A marca dele é Little Tree Eles têm vários cheiros, várias essências você pode escolher a que vai te agradar Essa da bandeirinha dos Estados Unidos é de baunilha e eu gosto bastante Então, tem as opções também aquelas opções que você põe na saída do ar ali Tem aquela opção que é tipo uma serinha assim que você deixa aqui no porta-copos Tem várias opções de cheirinho aí pra você pôr no seu carro Então, escolha um motorizador que não tem um cheiro muito forte e coloque no seu carro Essa arvorezinha aqui eu paguei R$12,50 mas eu paguei caro nela mas eu não estava achando em outros lugares e eu queria ela O preço normal dela é uns R$10 Mas você pode escolher o cheirinho Tem aqueles de amarelinha assim que é tipo umas plaquinhas tem uns que são emojis Tem várias opções Então, invista num cheirinho aí Esse da arvorezinha dura mais ou menos um mês Ele fica com um cheiro forte aí a primeira, segunda semana Depois ele vai ficando mais fraco Com um mês ele quase não sai cheiro Já está na hora de você trocar Beleza, pesada? Então, a minha dica pra vocês pra garantir uma nota legal ter um carro cheiroso Coloca o motorizadorzinho dentro do carro de vocês Beleza, pesada? Valeu, tudo de bom pra vocês Obrigado, tudo de bom pra vocês